Essa é nossa lista de desejos para 2019. Que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Que os professores recebam a formação adequada e sejam valorizados dentro e fora da sala de aula por toda a comunidade. Que cada um dos estudantes seja pleno em seu desenvolvimento e construa o caminho para a realização de todos os seus sonhos. Nessa lista, a educação será a prioridade. Todos nós trabalharemos para oferecer às nossas crianças e jovens uma escola de qualidade e um futuro cheio de oportunidades. E aí, vamos juntos realizar esses desejos? Legenda Adriana Zanotto